O projeto Cerveja Maldita O projeto Cerveja Maldita O que eu tenho aqui hoje é a Maldita É o projeto no qual eu estou dedicado a minha vida E acredito nele de uma forma que vocês já vão perceber como Só para vocês perceberem o que é isto de Maldita Era um projeto que em 2009 Um rapazinho que eu conheço, chama-se Gonçalo Um rapaz que tem gostos fora de normal Estudante universitário Decidiu que já não via mais cerveja para ele provar Não tinha dinheiro para comprar E decidiu uma coisa muito simples Bem, se não posso comprar, se tenho gostos apurados Se não consigo arranjar, vou fazer E começou em 2009 a fazer cervejas em casa Cerveja artesanal Com kits Com duas panelas Na cozinha Mais tarde na garagem E com a perseverança que ele tem Com aquelas características que vocês têm ali É um rapaz com visão Um rapaz determinado Com uma confiança Que não tem limites E percebeu que estamos a falar do mercado Cada vez mais maduro Mas ainda com um grande potencial de crescimento O sonho muito rapidamente começou com o gosto Como eu já referi Começou a ser cada vez mais visível Que aquilo que ele gostava de ser Era ser apreciador de cerveja Curiosidade Que ainda hoje mantém O conhecimento técnico e engenheiro químico E depois Teve uma coisa que acho que foi fundamental Que teve um pai e uns amigos Que acreditaram naquele projeto Um desses sou eu Estou com o Gonçalo desde 2011 Finales de 2011 E a forma como ele me convenceu Entrar para este projeto Muito rapidamente vou-vos contar João, precisava de alguém que me ajudasse Num projeto maluco Produzir cerveja artesanal E eu disse Gonçalo, cerveja artesanal em Portugal Não consigo Tenho contas para pagar Tenho que ganhar dinheiro Não estou a ver como E o Gonçalo pela ganhou Numa garrafa de cerveja Que tinha feito há dois anos E disse-me assim Olha João, vais para casa Leves esta garrafa de cerveja E vais beber esta cerveja Com esta comida específica E eu assim Pronto, está bem Mais sonhador do que eu Sou mesmo o Gonçalo Pensei eu Mas fiz-lhe a vontade E nessa noite Fiz aquilo que ele me pediu E telefonei-lhe logo a seguir A dizer que Gonçalo conta comigo Vamos para o projeto E é aí que estou Estou dedicado Com muita força O resultado Isto tudo foi isto Que vocês veem aqui Só uma pergunta Quantos de vocês já veram Maldita? Dois Três Quatro Cinco Parabéns Bom gosto Cinco Quantos de vocês Estão com vontade De ver Maldita? A seguir No LX Beer Os 15 primeiros Ofereço eu Podem brindar Com uma Maldita Está bem? O projeto era este Faustino Micro Cervejeira Somos uma micro cervejeira Que estamos sediados em Aveiro É um projeto Que vem Da incubadora de empresas Da Universidade de Aveiro E a marca que temos Nossa É a Maldita O projeto É um bocadinho mais Amplo do que só esta marca Nós produzimos neste momento Para cinco marcas em Portugal Estamos a formar Uma academia de formação Na área da cerveja artesanal Temos também Alguns conceitos inovadores Nomeadamente o Beer Pairing Que é o quê? É alguma coisa Que serve para acompanhar Aquela cerveja específica Estamos a falar de comida E depois O Paper Brew Nós hoje fazemos Cervejas específicas Para festas destas Para casamentos Para Whatever Aquilo que vocês precisarem De celebrar Nós conseguimos fazer Um lote de cerveja Personalizamos Em baixa da cerveja E fazemos Esse trabalho Mas falando um bocadinho Da Maldita O que é que é isto Da Maldita? Desde o início O nosso sonho Foi Posicionar a Maldita Como uma cerveja especial Investir na educação Cervejeira Junto dos consumidores Assumir num prazo De cinco anos A Maldita Ser a cerveja artesanal portuguesa Mais premiada internacionalmente Sermos líderes de mercado No segmento de cerveja artesanal Em Portugal Em 2018 Está quase tudo Faltam algumas coisas Para conseguirmos Mas devemos lá chegar Inicialmente O projeto Maldita Era assim Em 2010 Quando 2011 Quando começámos Esta era a imagem Da Maldita Aquilo que eu fiz Foi Ok Posicionámos-nos Sabemos como queremos Ser vistos no mercado E temos esta imagem Não era eu Que ia convencer o Gonçalo Do contrário Mas Aquilo que eu fiz Vim ao IPAM Como tenho vindo várias vezes E numa cadeira Do professor Pedro Mendes Que está por aí Lancei-lhe o desafio Perceber de que forma É que as pessoas Viam esta cerveja O que é que era isto? Se identificavam isto Com alguns atributos Que nós queríamos dar à cerveja A imagem Estava mais ou menos criada Seria isto E depois isto E o que é que aconteceu? Os resultados Se os trabalhos Foram feitos no IPAM Fizeram uma coisa Para mim Fundamental Em todos os projetos Que tenho tido A ideia só É boa ideia Quando alguém A compra Neste caso A cerveja Só é boa A cerveja Só houver muitas pessoas A bebê-la Aquilo que nós fizemos Foi ouvir os consumidores Realizámos focos grupo Entrevistas Provas cegas Provas comparativas Tudo isso No IPAM E analisámos Possíveis hábitos de compra Percebemos as características Distintíveis das nossas cervejas Comparativamente com as concorrências Analisámos associações Feitas à marca maldita E refletindo Os principais atributos Da cerveja E isto a nós foi fundamental Porque fez com que Que as pessoas Nos dissessem Que quando viram Aquele símbolo Que vocês viram anteriormente Viam tudo menos Cerveja artesanal E o que é que aconteceu? Tivemos Obrigatoriamente Que Reformular um bocadinho A nossa estratégia Isto foi O foco O três focos grupo Que foram feitos Um Na sala de aula Outro Em residências E outro Em ambiente de restauração Os cartões Os resultados foram estes A imagem maldita Foi relacionada Com bebidas energéticas Que era aquilo Que as pessoas Identificavam quando Viam a imagem A comparação Entre os vários Estilos de cerveja Do mesmo segmento A maldita Destacou-se da concorrência Cada uma Que tem o seu sabor Característico A maldita A que tem aromas Mais homogéneos E equilibrados O nome maldita É o nome forte E mais uma vez A parte da visibilidade Da marca Que é associada A outro tipo de bebidas E não A cerveja artesanal Tivemos que mudar E foi isso Que nós fizemos Ouvimos as pessoas Ouvimos os consumidores E é isso Que temos feito sempre E é isso Que nós temos agora a fazer E então Algumas alterações Foram surgindo Estas nunca foram vistas Mas surgiu esta ideia 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 E surgiu esta ideia Todas elas ideias Que estão de encontro Àquilo que é O segmento de cerveja artesanal Como nós o percebemos Não era isto Todo o que nós queríamos O nosso posicionamento Estava definido Os nossos objetivos Estavam definidos Não tinha nada a ver com isto Então continuámos outra vez Ouvimos mais pessoas Vimos mais pessoas Falámos com mais pessoas E chegámos a isto Este sim é a nossa imagem Isto é uma edição especial Da maldita Que vai sair agora Em dezembro É uma Imperial Russian Stout Que é uma cerveja Considerada como A rainha das cervejas artesanais É uma stout Com uma densidade muito grande Tem 11 graus de álcool Quem quiser Estará à venda Estará à venda por aí Não em muitos sítios Que nós pedimos pouco Esta é a imagem de marca Ou seja O fundo preto E os três tipos de cerveja Que nós temos Temos uma ruiva Temos uma preta E temos uma loura Nós em todo o trabalho Em todos os rótulos Temos duas coisas São fundamentais O tipo de comida Que deve acompanhar A cerveja em específico O tipo de copo Que deve ser servido Utilizado nesta cerveja E a temperatura A que a cerveja Deve ser consumida São características Que nós fazemos questão Que as pessoas E vão de encontro Ao nosso objetivo De educação Do consumo de cerveja Que as pessoas Tenham uma experiência Diferente Depois de fazerem Isto que nós lançamos Este vai ser O nosso kit de Natal Vai estar à venda Também em algumas lojas Gourmet Duas garrafas E um copo especial Da maldita Eu vou avançando E o nosso projeto Hoje Está neste patamar Temos uma capacidade De produção De 6 mil litros por mês Queremos E estamos Numa fase de investimento Contamos No princípio de janeiro No princípio de 2016 Passar a nossa produção anual Para aproximadamente 120 mil litros por ano Continuamos a validar A qualidade e atributos Através de vários estudos De comportamento de compra e venda E isto para mim É o mais importante Que nós temos que fazer Ou seja Como já referi É importante nós sabermos O que as pessoas Sabem Dizem E se sentem No nosso produto Só assim faz sentido Nós apresentámos Um produto no mercado Pode ser o produto mais bonito Pode ser a embalagem mais bonita Pode ser a cerveja Com Se ninguém a beber Se ninguém gostar dela A ideia acabou Queremos solidificar Os conceitos Do pay perveru Bem como O beer pairing Ou seja Trabalhamos muito Em restaurantes Com chefes de cozinha Para fazerem Conjugação de comida Com aqueles de cervejas E por fim E isto Ponto assente Somos fiéis Aos nossos princípios Que vocês viram aqui inicialmente Já nos levaram a onde? Esta nossa cerveja É uma Barley Wine Foi considerada Em 2014 A melhor cerveja da Europa Em 2014 Neste estilo Já em 2015 Ganhou a medalha de prata Na International Beer Challenger E ficou também Mais um prémio No World Beer Awards Em 2015 A nossa cerveja preta A Rubus Deporta Ganhou também Já em 2014 A medalha de prata A medalha de bronze E também A outra medalha de bronze Em três concursos Internacionais Deixamos só referir Que estes são Três dos seis Maiores concursos Do mundo De cerveja artesanal São concursos Onde estas cervejas Estão a concorrer Com milhares de referências Onde são Juízes de todo o mundo Que estão a fazer Esta avaliação Estou a referir isto Porque pode parecer simples Chegar aqui A apresentar uma cerveja Que nós todos Podemos fazer em casa Mas as dificuldades Que nós tivemos E aquilo que tivemos Que ultrapassar Para conseguir chegar aqui E o orgulho Que eu tenho hoje Em estar aqui E dizer que Nós em Portugal Em Aveiro Numa terriola Pequenina Que se chama Cacia Com meia dúzia de habitantes Com uma fábrica Da Porto Céu A poluir aquele ar todo Conseguimos fazer uma cerveja Que foi reconhecida Em todo o mundo É realmente Gratificante Eu queria só para vocês Eu era para fazer um brinde Convosco Mas Me teram medo Eu não tenho cerveja Para tanto brinde A nossa produção A nossa produção Não permite E aliás não O nosso negócio É vender cerveja Não é oferecer cerveja Portanto Não faz muito sentido Fazer um brinde Com a cerveja aqui Tendo que oferecer Eu queria só Que vocês ficassem Com mais esta ideia O que é que nós vamos fazer E isto é um conselho Se é que eu posso dar conselhos É um conselho Que eu queria deixar A todos os sonhadores Que estão nesta sala E acho que todos nós sonhamos Pelo menos todos nós sonhamos E queremos ser felizes Continuar a trabalhar Vou ler o discurso Estou a ouvir o microfone Já é o Carlos aqui Menutilizando o mercado sempre E isto Estar com outra cor de propósito Era bom que vocês Sempre que possível Vão falar com os clientes Sempre que possível Vão beber uma cerveja Sempre que possível Saibam o que é que os clientes Pensam de vocês Eles são muitos E mentirosos É um bom princípio Nenhum de nós A sair De uma loja Depois de ter feito Uma compra Se nos perguntarem Se aquilo Correu bem ou se correu mal Dificilmente Dizemos que correu mal Nós gostamos de mentir Para agradar as pessoas Portanto Vamos validar Essas informações Vamos ter a certeza Que as informações Que nós recebemos São válidas O nosso objetivo Está feito Diferenciar o nosso produto Cada vez mais Ganhar cada vez mais prémios E aquele objetivo De 5 anos Sermos a cerveja Artesanal portuguesa Mais premiada internacionalmente Está a 3 medalhas De ser cumprido E contamos que No final do próximo ano Esse objetivo Seja atingido Queria-vos deixar Só para vocês terem a ideia Do que é que nós somos Um pequeno vídeo Um pequeno vídeo Um pequeno vídeo Sermos a cerveja Do que é que nós somos Um pequeno vídeo Do que é que nós somos O que nós somos Nosso Kids Olá pessoal, eu sou o Lucas de Dr. Brew e sou o Donzado da Malduta Brewery e hoje nós estamos a beber juntos, Brew, que é o nome? Red Volution, é o Red IPA, nosso primeiro IPA, eu convidado o Lucas para vir aqui e nos ajudar com o nosso primeiro estilo de cerveja, e nós queremos fazer algo especial e algo diferente. Sim. Estamos neste momento com um projeto que vocês todos vão ouvir falar, tenho a certeza absoluta, estamos a falar no Abril, é um projeto que todos vocês vão ouvir falar, eu não posso revelar aqui hoje nada porque brigaram-nos a assinar um contrato de silêncio, mas tenho a certeza absoluta que vocês vão ouvir a marca maldita, associada aqui a alguns projetos interessantes, de 11 segundos, queria só agradecer mais uma vez os resistentes e foi um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Antes de abrirmos um curto espaço para perguntas, queria lembrar-vos a todos que será disponibilizado para avaliação do evento um questionário, este questionário será disponibilizado pelos meios digitais, quer por e-mail, quer através de partilha nas redes sociais, para que possam fazer a avaliação do evento de hoje. E antes ainda de passarmos para o momento quase final, porque o momento final será com a atuação das tunas da Universidade Europeia e do IAD, um momento para perguntas e respostas. Novamente peço para acender as luzes da sala, para que se possam ver as pessoas que irão fazer as perguntas. Não vejo daqui perguntas. Percebo que está tudo entretido, se não está, está a pensar nas bolas de Berlim que estão ali atrás da Berlineta. Se não há perguntas, agradeço mais uma vez aos participantes. Vejo que há uma pergunta, onde? Boa tarde, para o representante da cerveja maldita. Eu tinha uma pergunta, que é, bem, em direção com o que falou, de quererem aumentar a produção da cerveja. E em que sentido é que faz sentido para o público em geral, uma cerveja artesanal, tal como quase todas as marcas de cerveja artesanais portuguesas, custar 5 euros ou acima de 5 euros, se é viável esse preço para uma massificação da marca e do produto? Eu, se percebi bem a sua pergunta, tem a ver com o preço. Tem a ver com o preço e a vossa aposta em quererem produzir mais, mas para produzirem mais têm que ter algum consumo. Eu tenho uma filosofia relativamente ao preço um bocado esquisita. Eu acho que a cerveja artesanal tem que ser cara. E tem que ser cara, não é só como apetecer, é porque o processo produtivo da cerveja artesanal é muito caro. Nós não fazemos ideia, quer a nível de matéria-prima, quer a nível de mão de obra, quer a nível de tempo. Só para vocês terem ideia, aquela cerveja que ganhou a premiada esteve em stock 4 meses. Nós, desde o dia que pegamos no grão para ser moído, até o dia em que a cerveja lhe chega às mãos, demoram sempre 3, 4 meses. Tudo isto, chegamos ao princípio, vamos acrescentando custos por aí fora, o valor no final tem que ser caro. Mas para mim o mais importante que isso não é se é caro ou barato. Para mim o importante é perceber se as pessoas que provam cerveja artesanal reconhecem valor naquela bebida e que estão dispostas a pagar 5, 6, 7, 8. Eu tenho pessoas que dão 11 euros para uma garrafa de cerveja artesanal. Eu não dava, certo? Mas tenho pessoas que dão. E por isso é que eu digo, não preciso produzir muito, preciso produzir bem e vender caro. Custa muito menos tempo, gasto muito menos dinheiro e consigo oferecer aos clientes uma coisa de muito mais qualidade. Obrigado. Mas eu reformulei um bocadinho a pergunta. Então, será possível que no futuro uma maior produção com uma escala bastante maior, uma redução de custos fixos, mais acentuada, será possível vender cerveja artesanal portuguesa mais barata? É possível. Nunca será possível vender cerveja artesanal como outro tipo de cerveja. Nunca. Nunca há 50 cêntimos. Não, nem pensar. 50 cêntimos custa a garrafa. Para nós custa a garrafa. Só para ter a ideia, no princípio do projeto, em 2012, dia 13 de dezembro de 2013 foi quando começou o projeto, eu em novembro de 2012 pedi um orçamento para garrafas de cerveja. em Portugal, a várias empresas, a resposta foi, têm que me encomendar 3 milhões de cerveja, de garrafas, e têm que pagar 50% de pronto. Portanto, obviamente, com esta resposta, nunca conseguimos chegar aos 50 cêntimos. Nunca. Obrigado. Eu estava a brincar. Nem um euro conseguimos chegar. Nem um euro e meio conseguimos chegar. Certo? Dois, com um bocado de sorte, dependendo do estilo de cerveja. Obrigado. Mas não deixo de beber por causa disso. Fica a promessa. Não beba todos os dias. Em situações especiais, está bem? Obrigado. Obrigado.